O Lancer, aquele famoso travecão, mas o traveco mais bonito que você já vai viver na vida, velho. Esse Lancer de verdade me deixou em choque, velho, é maravilhoso, tá com a área 19, suspensão a ar, parece que corre muito apesar de ter câmbio CVT, rapaziada, de verdade, esse carro vale seu like. Então, segura essa introdução pesada. Rapaziada, antes de começar o vídeo, uma notícia importante. A gente vai mostrar esse Lancer aqui maravilhoso, o mais lindo que tem, mas o sorteio desse jeito que tá aparecendo pra vocês tá rolando. Vai ser de graça, 100%, é só seguir as regras na foto oficial. Primeiro link na descrição, vai lá. A gente chegando em 30 mil, a gente vai entregar o carro. A gente já passou de 20 mil bem rápido. Então, conto com você, vai lá pra você ganhar o GTS de graça, irmão. E apresenta pra galera o dono desse... Não tem nem palavras pra dizer, que esse carro é lindo demais. Então, eu sou o Pitbull, é um Mitsubishi Lancer, sou proprietário dele, né, GT 2012. E fiz algumas modificações aí, em questão de estética. Faz tempo que tá com ele? Tem dois anos e meio, quase três anos. Demorou pra você alcançar esse patamar que você tá hoje? Ah, eu fiquei um ano e meio só tentando comprar, assim, né, as peças. Porque, acho dinheiro também, né. Também as peças é meio difícil de encontrar. Qual carro que você tinha antes desse? Eu tinha um Celta. Ah, ele tinha um Celta com um lanche? Tinha um Celta. Um Celta também era todo estilizado, né. Dispensão a ar e tal, mas era voltado mais chorabóia, né. O pessoal costuma falar e tal. Participava de competição de som, de altura, tem uns troféus em casa também. Cara, foi um troféu do quê? Ah, de altura, de som, SPL, né. Por que você decidiu achar um Lancer? Porque nessa faixa de preço tem Jetta, tem Civic, tem o Golf, tem um monte de carro legal. Acho que é o design, né. O design fala mais alto, né. Você olha pro carro assim, você vê que o carro tem infinitas possibilidades de você personalizar e tal, né. É, o carro que te dá um leque muito grande. É, muito grande. Aí vai do bom gosto e do bolso do proprietário, né. Por que o CVT não é o manual? Então, porque na época eu queria com um teto solar, né. E só o CVT tem teto solar, né. Não tem manual com teto solar. Não sei que o cara faça o swap, né. Ou então que ele mande adaptar um teto, né. Caso contrário. Ah, sim, ó. Ele não é um carro que te proporciona velocidade, tá ligado. Mas em relação a conforto, não tem o que falar. Você não sente a troca de marcha, não tem barulho, não tem nada. É até chato de ser tão tranquilo, tá ligado. Escape é que dá muita ressonância dentro ou não? Não, não dá não. Eu troquei, né. Coloquei um abafador de corpo de 6 e a saída de 5 polegadas. Mas, assim, por questão de estética e também ele dá um grave, assim. Mas a ressonância não é muito alta, não. Porque ele tá com catalisador ainda. Ah, não. Aí não vai pra dentro. É, então. Já fica suave. Você mexeu em som? Som eu mexi um pouco. Troquei os autos-falantes que veio originais. Coloquei um kit da Hertz nas portas, né. Kit de duas vias. Coloquei um JL sub de 12 no porta-mala. Uma caixa lateral e um módulo da Focal. Basicamente isso. Eu tô só comendo a cobre de lixo. É, não. É qualidade mesmo. Qualidade. A interna dele é muito boa. Aí, qual que é a primeira coisa que você mexeu no carro? Porque, pra falar de tudo, vai demorar. Então, vamos parte por parte. Qual a primeira coisa que você mexeu no carro? Ó, eu fui direto na estética, né. Para-choque dianteiro e para-choque traseiro. Né? É. Isso, é. É, é o modelo do Lancer Evolution, só que adaptado pro tamanho do nosso Lancer, né. Tanto CVT como GT. É, o Lancer Evolution é um pouco mais largo. E eles adaptaram esse para-choque, mas com o mesmo design do Evolution, tá vendo? Claro, é. O para-choque e o aeroporto é original. O aeroporto é original do Evo. É, original. É, original do Evo, capô original do Evo. Então, o que você fez com essa peça? Ah, eu entrei no grupo, né. O WhatsApp e tal, você vê algumas pessoas desapegando as peças. Aí você fica só na expectativa, né. Quando alguém lança... Apareceu? Apareceu, se você tiver o dinheiro, é a oportunidade. E é difícil baixar? Demorou? Ah, não é tão difícil. É mais difícil ter o dinheiro mesmo. Vou ser sincero, né. Vou, vou, vou. Aí, esse farol, esse farol é gringo, certo? Esse farol é gringo, é. Eu comprei pela Lancer Shop Brasil, né. É o modelo Innovation que eles falam, né, de LED e tal. A seta sequencial. Eu acho que, de farol do Lancer, não sei mais porquê do farol. Tem vários modelos legais, mas esse combinou. Mas eu acho que esse que ficou mais gringão, assim, mais bonito mesmo, foi esse. É, legal. Ah, os pinhos, que é lateral, é sequencial também. As lanternas traseiras também, de LED, é sequencial também. O... O entrada de ar ali mais alta, você mandou fazer? Não, eu já comprei assim também. Já comprei assim também. Mas não é original. Então, eles produziram, né, a partir do modelo original. Eu queria esquecer o rapaz que ele confecciona, entendeu? Mas... É, o molde é do original, mas aí ele, com a fibra de vidro, ele consegue deixar mais alta. A gente tem as... Na entrada de ar na pera hora, né, que é só estética, mas... É igual do ex, só da roda. É, é, o Side Fender, né. Foi difícil? Não, mercado livre, baratinho, fácil de achar. Saia lateral. É, o original dele. Original. É, esse modelo 2012, modelo japonês, ele já vem, né. Saia spoiler lateral, nove airbags, né. Nove airbags? Nove. Nove airbags, banco de couro. É, o painel dele é colorido, né, que é diferente do modelo CVT e do MT, que é uma cor só, entendeu? E essas rodas, será que é o Advance? Isso, o Advance é... Original? Original. Meu Deus do céu. É, é. Original é forjada, né, aro 19, duas talas, oito e meio e nove e meio. A venda não fez isso? Não, agora não. Agora não. Puxou o offset? Puxou o ponto de eixo? Tirou aquela rebarbinha que geralmente o pessoal rebaixa, né, pra dentro do paralama. Eu tirei mesmo, mandei tirar mesmo. Falei, não, pode cortar. Quem tem dó é violão. Você cortou o paralama? Cortei, cortei. É, macabou nas rodas dessas? É, meu, senão não fica legal. Cara, é muito difícil alguém fazer carro branco com roda branca. É difícil mesmo. Pra onde surgiu essa ideia? Então, eu quis fazer, porque isso é uma pegada mais JDM, né. Você vê muito carro japonês com roda branca, entendeu? E aí eu falei, não, vou colocar as rodas brancas que vai dar um saque mais legal. E aí fechou a borda tramada, tramada. É, diamantada, né, é polida. Nossa, é lindo demais. Ficou legal. E essas rodas, onde você atuou? Cara, eu comprei elas na Twister Rodas, em Cirituba. O único lugar que eu achei. É difícil de achar, mano. Eles trabalham com várias marcas importadas lá, aí eu tive a sorte de comprar. A lanterna traseira, qual é que dá onde você trouxe? A lanterna traseira eu comprei no AliExpress também, pela internet. Demorou aí uns 60 dias pra chegar, mas chegou. Fui taxado, né, porque, infelizmente, né, Brasil, né, 600 e pouco taxa. Cara, cara. De performance, seu carro ainda não tem nada, né? Nada. Mas o que você pretende fazer dele? Ah, eu pretendo fazer um swap de câmbio, né, passar para o manual. E, sei lá, colocar aí um kitzinho aí, 0.5, 0.7 rodando aí. Vai, 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 vai. Por enquanto, tô de boa. Eu prefiro mais a estética mesmo. Pra mim, a prioridade é a estética. Na interna, o que você mexeu? Você mexeu na cor, mexeu na alavanca, tem como que? É, na interna eu só troquei a alavanca de câmbio. Era a original, pequenininha. Eu coloquei uma katana, preta e vermelha, pra combinar com o interior do carro. E troquei a multimídia, que era 7 polegadas. Eu coloquei umas de 10 polegadas, Android e tal. E as cores do LED, você falou também, né? Não, o painel já é, né? Colorido mesmo. O painel dele já é colorido mesmo. Bom, agora é a hora que o dono chora. Como esse carro aqui não tem rapid performance, a gente sempre faz vídeo acelerando, a gente não vai fazer acelerando. Mas, a gente vai falar pra vocês o custo. Vai fazer o outfit do carro pra ver quanto que custa montar um projeto desse patamar. Que a gente sabe que isso sim pode ser considerado projeto. Que aprenda uma coisa, galera. Roda, suspensão, não é projeto. Stage não é projeto. Projeto é um negócio diferenciado, igual esse aqui. Tá com suspa, tá com roda, tá com pneu. Tá com todo o kit do Evo. Com interna, fora, farol, lanterna. Tudo, entendeu? Isso é um projeto. Então, bora pro outfit. Bom, vamos lá, primeira coisa do carro. Carro paguei 40 mil. 40 mil. Mas, sem todo o ponto para-conto, trazendo o dianteiro, primeira coisa. Certo. Para-choque dianteiro, 2,800. Para-choque traseiro, 1,700. Meu Deus. É carinho. Capu dianteiro, 2,5. Caro também. Caro. Ah, eu pintei recentemente o carro inteiro. Porque ele não é esse branco original, né? O branco dele era mais amarelado, tá ligado? Era um branco assim, meio que... Mas, porque é amarelado também? Não, porque é o original dele mesmo. Não. Original dele mesmo. Aí eu não curti o branco, né? Eu achava que era um branco meio amarelado e tal. Aí eu pedi pra pintar esse branco aí. Foi mais uns 5 pau também. Aí vai. Tem o do-home aqui na frente, né? Isso, é. Ele é baratinho o quê? Uns 50 do-home. É baratinho. Esse aí acho que é uns 80 reais, por aí. Então, as lanternas eu paguei... Com o imposto 2, 2,200, por aí. Né? Que foi taxado e tal. 2,200. E os faróis eu paguei 2,5. Comprei a onde? Deixa eu achar pro Brasil. Caro, mano. O Scoop central eu paguei 400 reais, mais ou menos. Também, mercado livre. Rapaziada, desculpa o áudio tá cortando. É porque tá pegando vento aqui. E o microfone é bom, a câmera é boa, mas não tem como a gente controlar o vento. Então, se a gente tá com coisa cortada, desculpa aí. Foi bom continuar. Aí mais uma gente, tu ainda não escutou isso? Isso, é Scoop central, os 450. O Aerofólio do Evo. O Aerofólio do Evo eu paguei 600 reais. Paguei barato, porque hoje em dia tá mais caro, né? Só que é o original mesmo. Escape. Escape, 450 reais. A suspensão, então, a suspensão eu montei na Concept, né? Um bloco de válvula de 10 milímetros, da HKI. Paguei entre instalação, monte de obra. Ah, é que é mangueira prensada também, né? São dois compressores ao invés de um. E tem um aplicativo no celular, tem um controle de longa distância também. Foi 6,5 tudo. Com monte de obra, instalação, tudo. 6,5. Aí você tem, o pneu não vale voltar porque era hiperfólio. Não, não é. Agora a roda, tudo curioso, né? A roda é carinha, meu. A roda é cara também. A roda eu paguei 5,5. Só as rodas. Não, tá barato ainda, hein? 5,5, só as rodas. E aí, você põe aí, vai. Mais uns dois e pouquinho do jogo do pneu, né? 8 pau, vai. 8 contra, é doído, meu. De interno é um dele grande culto, né? Não, de interno não, porque ele já é legal por dentro e tal. Só a multimídia, né? A multimídia também é Android. Paguei dois contos também. 2 mil reais. Ó, rapaziada, vou até dar uma dica pra você. Todas as multimídias, mano. Vai nas Zé Acessórios. Vocês têm desconto por ser do canal e ainda tá muito, muito barato. Eu comprei uma pro meu pai e paguei mil e cem reais. De verdade. Na 2G, bonitinha. Então, tem o link na descrição das Zé Acessórios. Ô, filha da puta, compra lá, mano. Vocês vão gostar. E no seu Instagram aí, mano? Que é Jorge Pitbull. Isso. Meu Instagram é Jorge Pitbull. Você tem o nome do projeto do carro? Sim, é um Instagram pessoal, né? Tem tanto foto do meu carro, quanto do Céu, do que eu tinha antigamente também. E assim, foto da minha família, foto de eventos que eu participo. Alguma crítica, algum elogio que eu faço pra alguém. Assim, cotidiano, né? É cotidiano. É o dia normal. Isso, dia normal. Você pretende mudar mais alguma coisinha em supercorro do carro? Ah, querer fazer um boro e quiche, né? Só que isso aí é planos bem a longa distância, né? Porque você não acha pronto, né? Não acha pronto. E quando acha algo que você se aproxima do que você quer, é em torno de 15, 20 mil por aí. Muito caro, mas eu pretendo fazer. Bom, vocês são, nós parabéns, de verdade. Eu tenho um amigo meu. Não, ele tem um Lancer. É o Lancer do Roll. Vocês já conhecem ele. É o único carro que eu vi chegar no patamar dele, cara. Eu sou apaixonado no carro dele. É preto, vinho, o aeroporto, tudo, tudo, combina muito. Meu primeiro Lancer que eu vi bater de frente com ele, velho, é verdade. Da hora, da hora. Bom, parabéns. É nóis. Tamo junto. Rapaziada, se quiser acompanhar mais projeto, quando o carro tem performance, marca acelerando também. Todos os carros a gente mostra o outfit, mostra detalhes do carro igual a gente mostrou desse. Todo dia tem vídeo aqui no canal. É isso aí. Tamo junto. Até amanhã. E é nóis. Valeu, rapaziada. Aí, ó, o filhote de pitbull aqui, rapaziada. É o filho do Jorge. Opa. Pode focar nele que ele é mais bonito que eu. Já fiquei sabendo que as menininhas da escola gostam, né? O bicho é bonito, ó lá. Faz isso não, perto de mim. Como é que é desenrolado, hein, pai? Sim, é. E a paixão por carro, irmão? Ah, bom, é o seguinte. Mais ou menos, é, eu gosto assim de carro, mais ou menos assim. É, do jeito que o meu pai customizou esse carro aqui, com o jeito que ele quis. Eu sempre gostei de carro assim também. Sempre gostei. Meu pai customizou. É. Eu sou do mesmo jeito do meu pai. Oi? Qual carro você sonha em dele? Ah. Eu sonho em ter mais ou menos um Ford Mustang. Tem bom gosto, né, rapaz? Tá de parabéns. E o que você quer ser pancreci? Você vai assistir esse vídeo quando você ficar velho? Aí você vai lembrar. Lembranças, né? O que você pretende seguir na vida de carreira? Ah, eu pretendo, tipo assim, seguir a vida, fazer tudo honestamente, mais ou menos. É, fazer as coisas em si do jeito que eu tô pretendendo fazer. E assim vai. Quantos anos você tem, mano? Qual é o seu nome? Juan. O Juan de 11 anos é mais homem que muito homem que tá assistindo aí, velho. O moleque já se preocupa em ser honesto, mano. Parabéns, irmão. Quanto de gente não falta honestidade hoje em dia. Tipo, é gente contra o governo, é ladrão, é gente estelionado, tanta coisa, velho. Se eu conseguir criar um filho no dia de hoje, se preocupar com essas coisas, Juan, tô amismado com você, irmão. Parabéns de verdade. Jorge, parabéns, irmão. É nóis, é. Bom, rapaziada, quer seguir o cara? Tem o Instagram na descrição, Jorge Pitbull. Bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.